E aí pessoal, tudo jóia? Seja bem-vindo a esse vídeo, aqui quem fala é o Jônatas, e hoje tem uma apresentação diferente para mostrar para vocês aqui na cidade de Gramado. Eu estou especificamente no Guedes e vou mostrar para vocês um show que é um pouquinho quentinho aqui em Gramado, que é o 18+. Vou mostrar para vocês algumas informações aqui desse show, que é um pouco picante e é só para maiores de 18 anos, e dar algumas dicas para vocês, como funciona o show, o jantar, que é um fundi, e também vou dar uma dica de um cupom de desconto para vocês utilizarem aí para você fazer a sua reserva aqui no Guedes. Então assiste esse vídeo até o final para você pegar todas essas dicas e ter uma experiência memorável aqui em Gramado. Se inscreva no canal. Bom, e essa experiência eu não vou fazer sozinho. Hoje eu trouxe aqui os meus amigos, o Eduardo, o Bruno e o Denis. A gente vai fazer essa experiência aqui e mostrar para vocês se realmente vale a pena o show 18+, aqui no Guedes. O Guedes não é apenas um lugar para shows. Além do show 18+, que vocês conferiram aqui hoje, a casa oferece outros shows. Tem o Belle Epoque, que relembra a elegância e o glamour das épocas passadas. E tem o Imaginadores, que é um show cheio de magia e encanto, recomendado para todas as cidades. Bom pessoal, e assim que você chega no Guedes, você já encontra o bar aqui. Então você já pode ir pedindo uns drinks aqui na recepção e para entrar no clima do show 18+. E aqui o ambiente é totalmente Instagramável. Então é muito legal para você tirar umas fotos aqui e para pôr aqui no seu Instagram. O show 18+, que vamos assistir hoje, acontece todas as terças, é exclusivo para adultos. Mas é importante dizer que apesar de ser sensual, é um espetáculo leve e artístico. Vamos te mostrar o máximo que o YouTube permite, mantendo todo o mistério e encanto dessa apresentação. Lembre-se, é uma experiência única que você só encontra aqui no Guedes. Nos outros shows, como o Belly Pock e Imaginadores, que acontecem em outros dias da semana, você pode vir tranquilamente com as crianças, tanto que o Guedes tem um espaço que diz incrível. Onde os pequenos se divertem enquanto os pais aproveitam o show. E o melhor de tudo, os pais recebem informações das crianças via WhatsApp para curtir o show com total tranquilidade. Bom pessoal, e antes de iniciar o show, a gente começa a experimentar, a degustar o fundi. Que é servido aqui no Guedes. Primeiro vem a sequência de queijo, queijo derretido, que vem acompanhado de legumes, batatas. E logo em seguida vai vir a carne na pedra. O fundi da carne na pedra, acompanhado com molhos especiais. E por fim a sequência de fundi de chocolate com frutas da estação e doces. Pessoal, caso acabe algum item aqui da mesa, seja ele uma goiabinha, alguma coisa, você pode solicitar diretamente aqui pelo tablet. Você faz a solicitação aqui e não tem nenhum custo extra. Eles trazem na mesa sem cobrança e você pode repetir quantas vezes quiser. Bom pessoal, e as carnes que são servidas aqui na sequência de carnes? É o filé mignon, o filé de frango e o cordeiro. O Guedes abre as portas às 19h e lá pelas 19h30 o fundi começa a ser servido. Lá pelas 21h30 as luzes se abaixam e o espetáculo começa e vai até às 23h. Lembre-se que durante o show do 18+, é proibido, é expressamente proibido filmar qualquer ator durante o período do espetáculo. E se você persistir em filmar alguém, você será repreendido por qualquer um da equipe. Então dessa forma, é melhor você guardar as suas lembranças na memória. Pessoal, depois do fundi ser servido, o show começa a acontecer. As performances cuidadosamente coreografadas são instigantes e provocativas, mas sempre com um toque de sofisticação. Infelizmente, não tivemos autorização para gravar, já que o conteúdo das danças é bastante sugestivo e como o Bruno explicou, as regras do local não permite a captura dessas imagens para plataformas como o YouTube. No entanto, pode ficar tranquilo, não há cenas explícitas e o show é ideal para curtir com amigos em casal sem receio. É uma experiência, acima de tudo, respeitosa, onde a arte da sensualidade é apresentada com classe e estilo. E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, chega! Até esse ponto a gente pode mostrar aqui pra vocês. De agora em diante, o show não pode ser mais gravado. Você quer viver essa experiência aqui no Getes Gramado? Então basta você acessar o site getes.com.br e fazer a sua reserva lá mesmo. Para você adquirir um desconto exclusivo, único, basta você utilizar o cupom OVAJAJANTE. Esse cupom te dará 10% de desconto em sua reserva aqui no Getes. Ah pessoal, esse cupom OVAJAJANTE você pode utilizar em vários parques e restaurantes aqui na cidade de Gramado. Inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com a relação de todos os parques e restaurantes que tem cupons de até 15% de desconto. Bom pessoal, finalizamos aqui a nossa experiência no Getes. Realmente, todos os shows são sensacionais. E o 18 vale a pena. E Bruno, você acha que vale a pena trazer a sua esposa aqui no 18+. O que você acha que vale a esposa? Não, vale a pena assim. É um show bem delicadinho. Não, é um show bem light, dá para vir trazer a esposa, tranquilo. Dá para vir sozinho também. É um show bem tranquilo de se ver. As partes assim, digamos, mais quentes é a parte da cama, né? Que tem um casal ali, né? Fazendo uma encenação e tal. Mas mesmo assim, não é nada assim demais. Uau, caramba! Pode vir tranquilo, é muito legal. E vale a pena, com certeza. A experiência é única e só o Gete pode te proporcionar essa experiência. Então, venha você conferir aqui também. Bom pessoal, eu vou deixar uma indicação também para vocês aqui. O Malbec, que é um carro sensacional também, que serve um funginho delicioso. E também o Olivas de Gramado. Lá tem um happy hour sensacional, com um pôr do sol incrível. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, buscou sagrado! Tchau! Até mais!